Olá meus seguidores do canal maravilindos como vocês estão tudo bem vou fazer mais um vídeo aqui para ajudar um de meus seguidores aí que está com dúvida de como sacar saldo da carteira Metamask para a sua corretora ou para a sua outra carteira como fazer essa transferência como fazer esse saque lembrando que isso aqui serve para qualquer corretora tá no caso dessa aqui desse vídeo aqui eu vou estar fazendo parabéns mas você pode fazer para qualquer corretora então sem mais enrolação segue a vinheta E aí meu povo agora vamos começar como você deve fazer bem fácil pessoa bem simples mas para quem está iniciando né é um pouco complicado então vamos lá pessoal tudo é novo né eu lembro que quando eu comecei também era tudo complicado a gente tinha medo de fazer as coisas e fazer errado então segue esse vídeo que você vai fazer certinho você já tem a sua Metamask instalada já tem saldo nela você quer mandar para a sua corretora beleza vamos lá você vai clicar aqui aqui na sua corretora no caso eu vou utilizar baile se hoje você vai vir aqui em carteira Fiat Spot e lembrando que eu vou estar enviando hoje BNB e USDT vai ser duas transferênciasinha tranquila maravilindas vamos fazer agora da USDT como que vai fazer da USDT é simples coloca aqui o s o SDT para gente saber qual o endereço da nossa carteira aqui é o SDT vocês podem ver que eu tenho 4153 então preste atenção 4153 vou clicar aqui em depositar e eu vou vir aqui ó BEP 20 vou copiar aqui ó você escolhe BEP 20 tá pessoal BEP 20 Binance Smart Chain é o copio aqui ó endereço agora vou na minha Metamask novamente aqui ó aqui ó agora eu vou clicar aqui ó em USDT eu vou clicar em enviar e vou colar o endereço da carteira e nós tem aqui ó o saldo que eu vou transferir e aqui ó a taxa o gás ó pessoal por isso que você tem que fazer BNB se você não tiver BNB isso aqui vai dar errado e não vai aparecer a opção de transferir vou colocar aqui máximo né de USDT que eu quero transferir e vou clicar aqui em próximo bom então uma dica pessoal se você tiver várias moedas sempre deixe para transferir por último as BNB para não correr o risco de você não ter BNB para pagar o gás tá aqui ó o gás vou clicar aqui em confirmar e está pendente e já já vai cair lá na minha carteira da Bairn se não clique em acelerar tá pessoal clicar em acelerar aqui ó vai cobrar mais taxa Olha aí ó confirmou a transação então ó zero aqui ó Zerou então agora é questão de alguns minutinhos cair lá na Bairn tá agora você pode vir e transferir as suas BNBs lá para Bairn está porque você já fez todas as transações já limpou tudo aqui ó tá então você não precisa mais de gás para fazer nenhuma transferência vou aqui na Bairn se agora vou clicar vou fechar vou fechar aqui vou aqui em carteira Spot e para ver aqui os meus saldos vou ver aqui BNB quanto ficou agora BNB e aqui ó BNB tem 73 mas ainda vou mandar lá e agora vou aqui o SDT o SDT eu vou olhar aqui ó tem 454 ainda acho ainda não caiu né ainda não caiu as o SDT quando cair vai confirmar aqui por enquanto então eu vou transferir o restinho daquelas BNB eu vou colocar aqui BNB vou escolher vou escolher aqui BNB 20 vou copiar aqui o endereço da carteira agora vem aqui na MetaMask aqui ó e vou transferir o restante enviar vou colar aqui vou colocar máximo aqui e vou dar próximo e confirmar o pendente eu vou agora aqui pessoal vamos agora vamos dar já já enviei tudo já confirmou agora vai ficar zerado aqui a parte da minha carteira tudo zerado agora vamos aqui na base Fiat N Sport e vamos colocar o SDT para ver se já caiu acho que já deve ter caído o SDT e olha aí pessoal caiu já tava 4 415 ó caiu aqui já já caiu aqui agora só falta as BNB BNB tinha 76 né essa galera MBB BNB 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 tem 72 já já vai cair vamos aguardar um pouco um monte-seporte o seu pessoal é dessa forma aí bem fácil assim e eu espero ter ajudado vocês tá qualquer dúvida pode deixar uma pergunta aí Que a gente vai estar batendo um papo Legal aí E eu vou tirar as dúvidas de vocês Na medida do possível Valeu, um forte abraço Fiquem com Deus E tchau tchau Tá pessoal, fui